Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim Hoje estou aqui pra falar um pouco a respeito da cultura cook Cultura cookhold, ou com a pronúncia correta, né? Cookhold, se não me engano é assim que se pronuncia Porém eu chamo de cook, tá? Então quando eu falar cook, você sabe que eu tô falando da cultura cookhold Beleza, seguinte Tava eu, entrei num grupo de nerds de esquerda Nerds de esquerda Tá lá de boa, bagulho nerd, tal Aí um maluco coloca uma foto, né? De uma mulher de lingerie Fazendo uma provocação, né? Falando a respeito que ela tem que ser respeitada Aí eu falei, não, beleza, ela tem que ser respeitada, todas as pessoas tem que ser respeitadas Independente da roupa que use, quem elas são Ou o que elas façam Todo mundo tem que ser respeitado, cara, todo mundo, todo mundo Só que é o seguinte Existe uma diferença entre você respeitar uma pessoa E outra você aceitar que certas pessoas tenham certas atitudes Tá ligado? Então, dado esse fato, tá? Por exemplo, você não é obrigado que as pessoas aceitem os seus comportamentos, cara Você não é obrigado... Ninguém é obrigado a aceitar o que você faz, cara Pensa nisso, tá? Exemplo É... Vamos supor que eu tenha um amigo que é traficante Tá ligado? Ele merece respeito Só que eu não sou obrigado a aceitar ter um amigo traficante Entendeu? Compreende o que eu quero falar? Ninguém é obrigado a aceitar nada, cara, nada Dado esse fato, tá? Eu falei assim, ó, seguinte Aí a galera começou a perguntar Tá, o que você quer dizer com isso? Aí eu falei, olha A minha esposa Eu não aceito que a minha esposa coloque foto de lingerie na rede social Só isso, cara Só isso Falei, olha, não aceito Ah, então você vai obrigar ela a não colocar foto? Falei, não Não Se ela quiser colocar, ela coloca Simples assim Só que é assim No outro dia ela tá solteira É simples Ela é ex, né? Ela se torna ex-esposa E aí o mundo caiu, cara O mundo caiu Falou, não, você não pode Você não pode Você tem que ir Você tem que compartilhar, cara Que isso, machista Como assim você quer ter uma esposa só pra você? Tá ligado? Aí eu me toquei Me toquei Que na verdade eu estava num grupo de cookies Né, cara? Tanto por quê? Porque eu fui defender a minha tese De que Coisas íntimas São das intimidades das pessoas, cara Você não tem que ficar compartilhando suas coisas íntimas Lembrando, lembrando, tá? Eu tô falando de pessoas Que têm um relacionamento Se você é solteira Tá? Se você é solteiro E você quiser ficar colocando foto Pelado no seu perfil aí, cara Apesar que o Facebook não deixa Mas eu, por mim De boa, cara De boa, tá? Você tem mais é que pescar mesmo Você quer ter relacionamento Pesca aí E é bom que você vai atrair pessoas que gostam disso Só que outra coisa É você estar num relacionamento E a pessoa Aí tanto faz pra homem, pra mulher Não tô pegando no pé das mulheres, não, cara Isso aí serve também pra homem Aí o cara, ou a mina Fica compartilhando as intimidades Nas redes sociais, cara Sinto muito Eu não aceito Eu não aceito E aí Foi eu falar isso, cara O mundo caiu Não, que você é um machista escroto Isso, aquilo, outro Olha, meu amigo Sinto muito Mas se Pra eu não ser machista Eu tiver que compartilhar A minha esposa Ah, mano Você tá de tiração com a minha cara, cara Sinceramente, você tá de tiração com a minha cara Aí vem outra pessoa Ela falou assim É Que Você não é esquerdista Você não é de esquerda Aí é a mesma lógica, cara Ah, então eu não sou de esquerda Então pra ser de esquerda Tem que ser cook É isso que vocês estão falando pra mim Então aí fica difícil, né, cara Fica difícil E é surreal, cara Porque assim Na direita tem um monte de cook, cara Tem um monte de cook na direita Só que a direita Eles não ficam impondo Sabe, que os outros sejam cook também Já na esquerda Tem esse movimento Que quer que a galera Todo mundo seja cook, cara Não, se você não é cook Você tá ferrado Tá ligado? Nossa, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Essa esquerda cook hold, cara Cook hold Tá de sacanagem com a minha cara, velho E aí os ADM me bloqueou, cara Aí que eu fico puto mesmo, tá ligado? Aí então, tipo assim Ah, olha só Então pra ser de esquerda Eu tenho que ser cook Pra participar do grupo Eu tenho que ser cook E é assim, cara Pra participar de um grupo De esquerda nerd Esquerda nerd Eu tenho que ser cook Se eu entrasse num grupo De cookies de esquerda Eu tava cagando, cara Aí eu nem entrava Tá ligado? Só que assim Eu tenho premissa Bom, você vai entrar num grupo De, né Como eu falei De nerds de esquerda E um condicionante pra isso É você ser cook Ah, meu amigo Aí fica difícil E aí eu me pergunto, né Até que ponto Os cook tomou conta da esquerda É impossível Que todo mundo de esquerda é cook, cara Senão eu tô deslocado Sinceramente Eu tô num grupo errado, cara Aí eu vou ter que ir pra direita, cara Sinto muito Eu prefiro manter os meus cornos intactos Se pra participar da esquerda agora Eu vou ter que compartilhar a minha esposa Ah, meu amigo Você está de tiração com a minha cara Bom, é isso aí, galera Valeu Até a próxima aí Só quis Falar um pouco da cultura cook Os cookies de esquerda, cara Os cookies de esquerda é fogo, cara Fogo, fogo Os malucos querem que todo mundo seja cook Bom, mas é isso aí Valeu Até a próxima aí Fui Hashtag peidei e saí Tchau 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 Tchau